Oi pessoal, aqui quem fala é o Hitor e o Feijão Oi e o Feijão Olha quantos presentes vêm é porque ontem era a minha festa, né? Pai! Hoje é 7 de abril Hoje é 8 de abril Hoje é 8 de abril Hoje é aniversário de 6 de abril Hoje é Hoje é 8 de abril Hoje é 8 de abril Hoje é 8 de abril Aqui Hoje é o que eu vou gravar Que eu vou gravar Elizabeth Dia Não vale a pena Não tenho sentado Só mostrando a TV Para o pessoal E é tudo Se você gostou desse vídeo Coloca Eu gostei E se você Não gostou desse vídeo Coloca Eu não gostei Tá Então Tá acabando aqui Porque Tá frio Deixa o like Se inscreve no canal E tchau